É uma das riquezas da música popular brasileira. Vamos conhecer os instrumentos do coco. Este é o tan-tan. Este é o reko-reko. Este é o gongue. Este é o triângulo. Esta é a viola. E agora, o coco nordestino. Isto faz um bem. Coca-Cola, Coca-Cola. Hoje, para nós também. Que curiosidade. Coca-Cola, sim. Nós queremos Coca-Cola. Coca-Cola faz um bem. Quando estiver cansado ou com sede. Reanime-se com Coca-Cola. Isto faz um bem. Coca-Cola para mim. Coca-Cola, para nós também.